Música Líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, se participe a Cimeira Educação e a Estados Unidos da América. Líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, se participe a Cimeira Educação e a Cimeira Educação e a Estados Unidos da América. Presidente da República, José Ramizorta, acompanha o líder nacional e o aeroporto internacional, Nicolau Lovato, até a presença, Kairala Sanana Guzmão e a Cimeira, que representa o Estado Timor-Leste. Atividade de Barak, líder nacional, Né Cihalo, e a Estados Unidos da América, Né Bé Assoro, presidente da Estados Unidos da América, Joe Biden, Né Bé Convida, líder resistência, Kairala Sanana Guzmão, a do coctelho Hamotuk. Cimeira Educação e a Cimeira Educação e a Estados Unidos da América, dia 19, também há compromissos, Né Bé Assoro, para representar o Estado Timor-Leste, representar o Presidente da República. Cimeira Mundial, líder, chefe de Estado, ministro de Costa-Landesia, Lubuqueda, lá para depois, lá para a plenária Assembleia Geral. Membo,jembo, minha sra. Bom, eu. Minha sra. Sim, agora, em Nova Iorque, em Nova Iorque, a gente no CR, depois em Portugal, Schools Encontro-Lubuqueda, que eu tenho picinha aqui para a democracy, para a presença Timor-Leste, O ministro dos Negócios Estrangeiros acompanha-nos e em Nova Iorque a recepção, o coquetel que o presidente Biden oferece no dia 20. E o aeroporto internacional Nicolau Lobato, Cairala Sanolismão, acompanha-nos e presidente da República, José Ramizota, secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calvo Adelaide, Nócelotan, Jimmy Fernandes, Jovello da Costa, Jemén.